A Câmara de Guarulhos celebrou o acordo de colaboração técnica com o Interlegis, programa do Senado Federal que apoia o legislativo no Brasil. O Interlegis é uma parceria do Senado com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e tem o objetivo de modernizar e fortalecer o legislativo brasileiro. A cooperação técnica entre o Senado e a Câmara vai possibilitar, entre outras coisas, maior segurança, transparência e ampliação da participação popular. Toda a tecnologia oferecida pelo Senado Federal é gratuita, por meio de softwares com o código fonte aberto. Hospedado no servidor do Senado, o site da Câmara de Guarulhos não passará por instabilidades, caso os servidores locais tenham algum problema, como explica o diretor executivo de tecnologia da informação da casa, o Biratand Campos. Antigamente, nosso site ficava hospedado nos servidores. Nós não temos, atualmente, infraestrutura para hospedar uma ferramenta que fica 24 horas no ar. Então, o que aconteceu? Nós resolvemos, com essa parceria, transferir o nosso site para lá. E com essa transferência, nós conseguimos implementar algumas coisas novas no site. Se vocês olharem o site agora, vocês vão ver que tem umas ferramentas novas lá. E nós conseguimos implementar, principalmente, segurança. Então, antigamente era HTTP, agora é HTTPS. Ou seja, o site agora está criptografado, ninguém tem acesso para mexer com muitas coisas. Ou seja, toda a transmissão é feita criptografada. Isso ajuda muito na segurança, principalmente na segurança de que, vamos dizer assim, alguém implementar alguma notícia diferente, que é para implementar lá no site. O nosso aqui não tinha essa segurança. Remodelado, o site da Câmara está mais moderno e com maior rapidez de carregamento das páginas. O aprimoramento das ferramentas ainda passa pela implantação do SAPL, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Se alguém quiser saber quais são os projetos que estão sendo tramitados hoje, ela tem que ligar para a gente e perguntar. A gente não tem nenhuma ferramenta que mostre isso. Então, o SAPL é uma ferramenta que vai dar dinamismo para a parte do nosso Legislativo, vai fazer os processos tramitarem de uma forma mais transparente e vai criar uma forma mais rápida das pessoas conseguirem fazer acesso. Ainda está prevista a implementação da ferramenta eDemocracia, que prevê a ampliação da participação popular diretamente na Câmara, como apontar sugestões em projetos de lei, acompanhar audiências públicas e até reuniões de comissões.